O primeiro trimestre de 2024 contabiliza mais de 500 indivíduos conduzidos à 15ª Delegacia Regional de Colatina por práticas ilícitas. A Elisângela Ramos traz essa e outras notícias pra gente. Boa noite, Elisângela. Olá, boa noite pra você e pra todos que acompanham o Link Espírito Santo aqui na Record News. A repressão ao tráfico de drogas em Colatina tem se intensificado, gerando inclusive conflitos entre grupos rivais. Um trabalho que tem apresentado resultados positivos. Preparamos uma reportagem sobre o assunto. Confira. Operações rotineiras realizadas pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil e equipes de inteligência, tem apresentado números significativos, tanto na diminuição de furtos e roubos, quanto no aumento das ocorrências de tóxicos. Nós fazemos operações rotineiras, em conjunto com a Polícia Civil, em conjunto com nossa equipe de inteligência. Muitas ações são feitas. Além dessas 500 conduções à delegacia, às prisões, nós também temos mais de 100% de acréscimos nas ocorrências de tóxicos. Temos também a redução nos crimes contra o patrimônio, de 50%. Então, são ações que a gente faz de operações de visibilidade, operações de presença policial, tanto nas zonas urbanas da cidade, tanto na zona rural também. A polícia tem atuado bastante, tem feito o trabalho dela de forma proativa, de forma parceira com a comunidade e de forma a levar a sensação de segurança para a sociedade colatinense. Os nossos números ainda são melhores do que do ano passado. Nós estamos ainda com redução do número de homicídios, estamos com uma redução significativa do número de crimes contra o patrimônio, estamos com um aumento de 118% em relação às apreensões de tóxicos, em relação ao mesmo período do ano passado, comparado com esse ano. E somente no primeiro trimestre de 2024, mais de 500 indivíduos foram conduzidos à 15ª Delegacia Regional de Colatina, com ligação em práticas ilícitas. Nós estamos com um trabalho no 8º Batalhão, com bastante ações repressivas. Essas ações, por exemplo, representam 500 conduções de indivíduos em atitudes ilícitas à delegacia somente no primeiro trimestre de 2024. E aí todas essas prisões, elas levam à disputa por locais onde há tráfico de drogas, onde a criminalidade tenta se inserir nessas comunidades. E aí estão havendo esses conflitos de forma frequente na cidade. Nós temos observado um aumento muito grande do número de apreensões de drogas no município de Colatina e região. O que a gente observa? Quando a gente intensifica as ações contra o tráfico, a gente acaba prendendo criminosos, prendendo traficantes. E os lugares que eram dominados por esses criminosos, passam a ser objeto de disputa entre grupos rivais. Isso provoca o que a gente tem observado, algumas trocas de tiro, homicídios. A polícia tem ciência disso. Dos nove homicídios já registrados em 2024 em Colatina, sete estão ligados ao tráfico e seguem sendo investigados pelas autoridades responsáveis. Nós já estamos diligenciando a fim de obter informações que possam ser úteis e levar à autoria e motivação desse homicídio. Já estamos trabalhando, a polícia já está empreendendo diligências nesse sentido. Sobre o corpo que foi encontrado carbonizado, as margens da BR-259, a Polícia Civil já desenvolveu investigações, já...